O profissional executado aqui na cidade de Campinas, vamos apresentar as escalações das duas equipes. A gente começa com a Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta do técnico Eduardo Batista. Vem aí num 4-2-3-1. O goleiro é o Aranha, número 1, já passou pelo Santos, estava no elenco da Libertadores do título de 2011. Aranha 1, 2 Nino para Iba, 3 para Douglas Groli, 4 Antônio Carlos, número 6 Reinaldo. Meio campo tem os volantes, os 5 João Vítor, o 8 Wendel. O trio de meias ali um pouco mais à frente, à esquerda o 7 Clayson. À direita o 10 Reiner e centralizado o Maicon, número 11. O Pottker, camisa 9, é o homem da frente, é o atacante, camisa 9, centroavante. Aí está a escalação do Eduardo Batista. Agora o Santos Futebol Clube, o alvinegro da Vila Belmiro. Escalado assim pelo técnico Dorival Júnior, tem o goleiro Vanderlei, número 1, 4 Victor Ferraz. A dupla de zaga já informada pela Fabiola, é a dupla reserva, 14 David Brás, 32 Fabián Nogueira. E o Zeca, número 37, medalha de ouro no Rio 2016. É o lateral esquerdo, bom jogador Zeca. 29 Thiago Maia, 8 Renato e o 39, o Jean Mota, é o trio do meio ali. O Jean hoje na função do Lucas Lima. E um trio de atacantes de respeito. O Copete, 36 à direita. O Ricardo Oliveira, que dispensa qualquer tipo de informação a mais, é o camisa 9. E o Vitor Bueno, número 18, completando o trio de ataque da equipe alvinegra de Santos. Arbitragem catarinense do Braulio da Silva Machado. Com ele a Neuza Inês Bach e o Alex dos Santos, todos de Santa Catarina. Dentro da dupla dos meninos Luiz Felipe e Gustavo Henrique ficou difícil pra ele. A Pidaua, árbitro, tocou na bola ponte preta, começa o jogo em Campinas. A Zeca. Mais um lançamento aqui pro Vitor Bueno, a proteção do Reinaldo pra saída do Aranha. Não teve nenhuma intenção. Falta cobrada, lança aberta pra área, cabeçada ali do Potker. Tiro de meta apenas pro goleiro Vitor Bueno e o Jean Mota também. Expectativa, parte o Vitor Bueno, levantamento na primeira trave, tirou de cabeça ali o Potker. Rebote é do Vitor Ferraz. Grande lance em cima do Michael, boa bola pro Jean Mota, o cruzamento pro Ricardo Oliveira. João Vitor toca de... São cinco Santistas dentro da área, vem cruzamento. Tira o Wendel. Rebote é do Vitor Bueno. Limpou o lance, pé esquerdo bateu no meio do caminho, o Ricardo Oliveira não tá valendo. Lançamento do Thiago Maia pro Copete. A condição do Copete é legal, o Vitor Bueno fecha aqui do outro lado. O Copete tentou fazer a finta. Tocou a trombada. Lá vai a ponte, o cruzamento perigoso pra área. O Wendel disputando o lance com o Fabiano Hogueira. Vai sobrar a bola entre o Renato e o Michael. Melhor pro Santista, Nino Paraíba. Balançou na frente do Zeca, entregou pro Nino Paraíba. Cruzamento, bola muito fechada. Vitor Ferraz acompanha. Autor do gol da vitória contra o Palmeiras no último sábado. Boa jogada do Zeca, limpou pro pé direito, quando armou a perna pra bater. O América nos últimos cinco jogos em casa ganhou quatro, só isso. Olha que bom lançamento do Michael pro Reiner. O Reiner também dominou bem, levou pra lateral da área, preparou o cruzamento. Olhou pro Clayson. Não viu o Fabiano Hogueira no meio do caminho. Zeca. Trabalha no campo de ataque, o lateral Santista. Faz o lançamento pro Vitor Bueno chegar de primeira nas costas do Reinaldo. Os zagueiros da ponte ficam praticamente fora da área. Cobrança do Reinaldo. É lá pro Grole. Passou por ele. O Pote que não dominou. Ganhou no corpo ali do Thiago Maia. Voltou no meio campo com o João Vitor. Ótima bola do João Vitor. Bom domínio do Michael. Jogou pra dentro. Lá pra área, o Fabiano e o David Brás. Mas a bola veio por baixo. E agora na velocidade do Reiner, mano a mano com o Thiago Maia. O Reiner é veloz. O Thiago bem na jogada. Ó a segunda. Bom lance pro garoto, Thiago Maia. Lançamento é pro Copete. É um bolão do Zeca pro Copete. Procurou pelo Ricardo Oliveira. A bola passou um pouquinho. O Ricardo vai atrás dela. Domina aqui na lateral da área. Espera alguém entrar. Tocou pro Copete. Bola curta. Vem buscar por dentro o Reiner. De pé esquerdo mete um bolão pro Wendel. Chegou na área. Foi pro chão. É penalti. Potker. Ele já tem 11 no Brasileirão. E é um grande momento pra Ponte abrir o placar na penalidade do David Brás em cima do Wendel. Torcedor Ponte Pretano prende a respiração. William Potker, canhoto. Preparou. Bateu pé esquerdo. Gol! E de chapa de pé esquerdo botou no cantinho. Vanderlei foi lá pro outro lado. Bueno, Copete disparou. Bolaça do Vitor Bueno pro Copete. Limpou no pé esquerdo. Bateu por cima. Parte Cleisson. Bola por baixo. Tira a Zeca ali na primeira trave. Devolve Nino para Iba. Todo o Zeca atrás de informação. Pegando as coisas. Lá vai o escanteio cobrado. É só o som. Não paramos o cronômetro. O Reinaldo faz o lançamento. Brás toca pra trás de cabeça. Vanderlei. Essa domina Vitor Bueno. Parte atrás dele o Reinaldo. O Vitor tenta o lançamento pro Copete. Atento. Agora mano a mano com o Zeca. Puxou pro pé direito. Trouxe pra canhota. Fez o cruzamento. Passa aqui por todo mundo. Corta Vitor Ferraz. Sobrou pro Cleisson. Bateu pro gol. Cleisson. Fabián firme na marcação. Cleisson ganha a jogada. Olha pra área. Leva no fundo. Puxa o cruzamento. Pé esquerdo. Bola pra trás. Muito pra trás. Copete. O Thiago já conseguiu jogar por ali. O Thiago Maia. Mas não é dele. Ele é volante. Tá aí. Tentando. Aí os dois aí. Os dois baixinhos. Mais ainda o Cleisson. Veja a movimentação lá dentro da área. Já amota a parte na cobrança da falta. Nino Paraíba. Quem tira de cabeça. Responde Vitor Ferraz. Pro Vitor Bueno. Limpou. Bolão pro David Brás. Pode bater pro gol. Jogou por cima. Copete abre boa bola pro Nino Paraíba. Ergue a cabeça. Faz o cruzamento pro Pote. Quer ele. David Brás. Sobra dividida. Renato. E Reinaldo. Zeca acompanha. Reinaldo cruza. Bola perigosa. Pote. A bola bateu nele, né? Tem um cruzamento. Tem um desvio do braço. A bola bate no peito dele. Não é. Os dois zagueiros vão pra área. Lá o David Brás e o Fabiano Algueira. O Jean cobra. Tá saindo o Aranha. Pra fazer a defesa. O Paraíba que tem velocidade e tem campo. Lançamento é bom pro Maicon. Chegou. Tocou. Vanderlei. Vanderlei. Duas vezes pra fazer. No lugar do João Vito. Confirmando o número da Buda, por favor, Thiago. Número 18. E o Endel, camisa 8. Então passa a ser o capitão. A bola está rolando com a saída do Santos. Começa o segundo tempo aqui na cidade de Campinas. Contra um pra cima do Nino Paraíba. Tocou pra passagem do Zeca. Puxou no pé direito. Chutou travado. Uma, duas vezes. Pega forte. Jean Mota passou. Vitor Buenek vai pra bola. Bate forte no canto. Acompanha a Aranha. Tiro de meta apenas. Foi desarmado ali pelo... Jean Mota. Thiago Maia coloca Copete. Pra correr o cruzamento. Era pro Ricardo Oliveira. A ponte fechou com ele por três temporadas. Aí vem o Vitor Ferraz na diagonal. Copete escorou. Não tá valendo nada. Esquerda. Cleisson. Boa bola devolvida pro Reinaldo. Cortou pro pé direito. Desgrole. O rebote é de Yuri. Arrumou no pé direito. Meteu uma boa bola pro Vitor Ferraz. O cruzamento é pra trás pro Vitor Buenek. Douglas Grole mais uma vez. Vai se agigantando. O zagueiro da ponte. Santos aperta. Recebe no fundo Jean Mota. Faz o cruzamento. Reinaldo mete a cabeça e escanteio. Jean Mota tá aí ele no detalhe pra você inteiro. No seu televisor. Jean Mota faz o cruzamento. Bola fechada. Copete desvia pra fora. Reinaldo dormiu no ponto total. Mais do que mais. Joga pra trás. Pra entrar para o Cleisson. Vem com ele Thiago Maia. A sobra do Pottker. Cruzamento muito forte pro Elton. Que parte atrás da bola. Mas o Zeca chega. E Jean Mota. Parte o Zeca. Cobrou mal. Tirou Nino. Domina bem Reiner. Lançamento pro Pottker. Ele e David Braz. David Braz no limite ali pra fazerzão dele. Porque antes da Liseira ele tava em grande forma. Olha que boa bola do Copete agora pro Léo Cittadini. Invadiu a área. Bateu, soltou o Aranha. Ricardo Oliveira. Gol! Aranha fez o que pôde. Mas a bola caiu. No pé de quem não pode cair pro time da ponte. Caiu no pé do artilheiro. Caiu no pé de quem tá na hora certa no lugar. E atrapalhando-se com... O que aconteceu agora com o Léo Cittadini. Olha o que faz o Reiner. Que loucura! Aranha! Divide com o Ricardo Oliveira. Lançamento pro Copete. Ele e Nino Paraíba. Copete protege. Evita a saída. Linda a finta em cima do Nino. Ganhou o lance. Copete tentou meter pro Ricardo Oliveira. Sobrou no Jamota. Chutou. Travado pelo Abuda. Abuda no lance. Só dá Santos. Iuri faz o cruzamento. Antônio Carlos por baixo. Afasta todos lá dentro da área. Vai pra bola. Jamota. Vem cruzamento. Subiu Copete. No travessão. No chão. Afasta a Buda. O Santos insiste. Jamota. Outro cruzamento. Outra bola pelo alto. Grole corta. Sobrou no David Brás. Dominou mal. Ajeitou no Copete. Girou. Bateu. Aranha. Sobrou no David Brás. Se atrapalhou todo na hora de concluir. Se enroscou com a bola. E perdeu a chance na virada. São seis aí o Thiago Maia. São sete santistas lá dentro. Bola fechada. Toque de cabeça do Ricardo Oliveira. Ferraz. Aí é mais pro destro, né? Partiu o Vitor por cobertura. Aranha. Potker carrega. Tem o Cleison. São Potker bate pro gol. Pro apoio ali pro auxílio. Yuri mete um bolão pro Léo Cittadini. Sai o Aranha. Olha o gol do Santos. Gol. E vira o jogo. Santos aqui em Campinas. Léo Cittadini toca. Copete acompanha. Escora pro gol vazio. E vira o jogo.